O mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do suspeito no bairro Padre Libero, em Pará de Minas. Policiais civis reviraram os cômodos em busca de pistas. No terreiro da casa foram encontradas marcas de fogo. A polícia acredita que o suspeito tenha queimado roupas sujas de sangue. Jerry Aparecido de Castro, de 44 anos, teve a prisão temporária determinada pela justiça e está na penitenciária Pio Canedo. De acordo com as investigações, ele é o responsável pelo assassinato de Lívia Alves de Souza, de 28 anos. Essa vítima já tinha um histórico de uso de substâncias torpecentes, usuário de pedra de crack. Então ela já estava fazendo programa sexual em troco de pedra de crack. Ainda segundo o delegado, Lívia foi assassinada com duas facadas no pescoço depois de se envolver em uma briga com o Jerry. O suspeito nega envolvimento no crime. Nós fumamos uma pé, deu ela e uma outra pessoa que estava na esquina, eu não conheço ela. Não chegaram a brigar? Não, nunca. A faca usada no crime não foi localizada. A polícia também esteve neste lote vago a poucos quarteirões da casa de Jerry, onde o corpo de Lívia foi encontrado. Jerry já tinha passagens por furto, lesão corporal, tentativa de homicídio e ameaça. Agora, ele deve ser indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil. Existem indícios veementes dessa prova desse crime, tanto é que a justiça de Pará de Minas decretou sua prisão temporária por um período de 30 dias, sendo prorrogada por mais 30 dias e podendo ser convertida em prisão preventiva.